Boa noite a todos, boa noite a todas, seja bem-vindo a essa casa. Cumprimentar o público presente, em nome do meu amigo ali, suplente de vereador, Torinho. Obrigado, Torinho, pela sua presença. Movimento em Defesa da Vida. Cumprimentar o doutor Lisségio, a professora Ana Clara. Parabéns pela iniciativa e pelo esse movimento. Pode contar com esse vereador Marquinhos Gomes aqui, que é a favor da vida e contra o aborto. E pode contar também ali na Câmara dos Deputados, os deputados que nós ajudamos a eleger aqui, o vereador Ronaldo, o vereador Tequinha, o vereador Jóres, o vereador Tonzinho. Tem a deputada Cátia Oliveira, é cristã, é em defesa da família e contra o aborto. O deputado federal Alex Santana também, é um deputado ali que defende a família e defende os princípios familiares. É contra o aborto e a favor da vida também. Vou iniciar a minha fala. Estive visitando essa semana o bairro Caicã. As obras já se finalizaram com a drenagem ali do bairro Caicã. Estive com o secretário de projeto, Pablo, e a semana que vem já vai iniciar as obras ali de pavimentação daquele bairro Caicã. Um bairro que sofria muito tempo ali com alagações, e o prefeito doutor Marcelo, sem olhar quem, sem fazer excepções de bairro carente ou de bairros de alto padrão, teve um olhar especial por aquele bairro e está resolvendo o problema do bairro Caicã. Estive também com o prefeito conversando sobre o bairro Caicã Sul e bairro Eixo Sul, Matheus Guerra. Um bairro que há mais de 30 anos não sequer tem atenção pelos gestores que passaram nessa cidade. E o doutor Marcelo nos contemplou ali com mais 11 ruas que vão iniciar em dezembro a drenagem e pavimentação do bairro Caicã Sul e bairro Eixo Sul, a qual já está fazendo uma obra ali com a indicação minha do vereador Cotinho, que é a Avenida das Galáxias, que já está em fase final Cotinho. Eu gostaria de agradecer pela parceria, e o prefeito nos atendeu ali, fazendo aquela obra da Galáxia, que dá ligação às vários bairros de Teixeira de Freitas. Fake news é o que mais tem nessa Câmara de Vereadores falando. Nós não podemos, tem que ser atentos às notícias que acontecem em Teixeira de Freitas. Circularam essa semana vários fake news, vários sites pirata, vários sites. Que incredibilidade falando no nome da minha pessoa. Eu quero dizer aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, olhe essas notícias, se há veracidade. O doutor Marcelo é uma pessoa que está tendo um olhar especial pela cidade de Teixeira de Freitas. Um prefeito que vem, que tem uma visão ampla da cidade do crescimento de Teixeira de Freitas. Mas aí os demagogos, os invejosos, os opositores de plantão, não querem ver o progresso de Teixeira de Freitas. Eu, quando estava na oposição, fiscalizei e busquei fazer o meu melhor nessa casa. Hoje eu estou do lado da gestão que eu vejo que é o melhor para Teixeira de Freitas. Está fazendo muitas obras, sim. E concede a parte, vereador? Concedo, sim. Vereador, eu estava olhando em algum site aqui de Teixeira de Freitas, e eu vi realmente lá a sua foto, entendeu? É o que eu estava falando no instante aqui, uma falta de respeito. Conheça a sua pessoa há muito tempo, uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora aqui dessa cidade, um empresário da construção civil, pai de família. Então as pessoas, na hora que querem denegrir a imagem de qualquer um indiferente, que seja um parlamentar, pense pelo menos na família do cara e no respeito, pela dignidade do pai de família que o senhor é. Meu muito obrigado. Obrigado, Vera Coutinho. Essas falas com a minha pessoa, Coutinho, foram ligadas a uma indicação que teve essa semana de um primo meu. Gostaria de dar os parabéns a ele aqui, que foi indicado o coordenador da CIDETAN de Teixeira de Freitas. Só que estão ligando a imagem da indicação a minha pessoa do Geddel, Vieira Lima. Disse que eu pedi a indicação a Geddel para nomear o meu primo ali no Detran. Isso não é fato, isso não é verdade. O doutor Marcelo tem uma visão de águia. Olha por cima e olha alto o Matheus Guerra. Mas os abutres, Marcelo, os abutres de plantão, é o único animal que tenta picar a águia. E quando ele começa a picar a águia pelas suas costas, a águia começa a subir, subir, subir. E ela chega nas alturas que o oxigênio começa a faltar. Aí os abutres, Marcelo, começam a cair, cair, cair. E esses abutres de plantão são a oposição, meu dico hoje, que não tem o que fazer e tenta entender a imagem dos vereadores dessa casa e a gestão do prefeito doutor Marcelo. Estou com o doutor Marcelo pelo progresso da cidade de Teixeira. Fui eleito pelo povo, irei governar para o povo de Teixeira de Freitas. E muito obrigado. 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 Obrigado.